Eu vou fazer um vídeo em Kotal Chegamos aqui, pegamos as outras bikes Olha o pico que a gente parou aqui Estamos de mochila nas costas ainda Procurando bangalã pra ficar Passei numa curva com minha mochilinha pequenininha nas costas Quase caí Mas meu amigo aqui não escapou Olha a cara do indivíduo Lascou o nariz todo Me sentindo um tombo rápido Eu só vi o baque, bum, falei, meu Deus do céu, Bruno Caralho, meu Mas foi bem pouquinho Daí eu já levantei na hora Já levantou na hora, eu falei, nossa, graças a Deus Dá devagar, titio Tá, vamos procurar algum lugar pra ficar, meu Não aguento mais essas malas não, que os costas